Gente, olha só esse bolo, que perfeição. É idêntico a uma cuscuseira mesmo. A original tá ali atrás. Essa aqui é a falsa. Olha só esse bolo, que perfeito. Gente, tá de parabéns quem fez, hein? Gente, ficou igualzinho, igualzinho, perfeito. Olha só. Gente, que perfeito. Olha só a perfeição desse bolo. Gente, eu amei.